Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Promare, vamos à nossa videoaula. Eu tô num espaço aqui em casa mais reduzido, pra que vocês possam fazer aí na casa de vocês, em qualquer espaço, tá? Quem tiver mais espaço, quintal, quadra, pode fazer, fica à vontade. Quem quiser fazer com algum familiar, também, fica à vontade. Eu vou fazer as primeiras atividades sozinha, tá bom? E vamos lá, aos materiais. Tampas de vários tamanhos, bolinha de papel ou de tênis de mesa, até mesmo bolinha de tênis e fita crepe. Caso não tenha fita, pode separar alguns objetos que simulem linhas. Aquecimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A primeira atividade, eu desenho um quadrado no chão, tá? Se não tiver fita, pode ser giz, se não tiver também coloca sapato, vai só pra delimitar aí um quadrado. A gente não pode sair desse quadrado. Vocês vão pegar vários tipos de tampa, tábua, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E se tiverem a raquete de tênis de mesa, também podem usar, tá? A intenção é a gente começar pela tampa menor e para a maior, tá? Peguem a bolinha de vocês, se não tiverem bolinha estilo de tênis de mesa, pode ser bolinha de papel também que dá certo, tá? Se tiver fita pra deixar ela mais firminha, é até melhor. Vocês vão rebater o máximo de tempo que vocês conseguirem com a tampinha menorzinha e assim vocês vão subindo. Pega a segunda, terceira, quarta e assim vai. Tentem fazer com a mão direita e com a mão esquerda. E lembrem-se, não pode sair do quadrado. Agora, vocês vão pegar uma raquete. Uma tampa, tá? E vocês vão permanecer com essa movimentação, né? Da bolinha pingando na raquete. Vocês vão virar a raquete, tá? Um kik de um lado, um kik do outro, certo? Façam com a mão dominante e com a outra também. Não pode sair do quadrado. Agora, eu colei duas fitas no chão. Uma onde eu vou iniciar a atividade, a outra onde vai ser, não término, mas onde eu vou e volto. Tá? Se não tiver fita, pode ser um sapato, chinelo, certo? Vou me deslocar, ida e volta. Primeiro com a bolinha só em cima da raquete. Tá em equilíbrio? Vou e volto com a mão, depois com a outra. E depois eu vou repetir esse deslocamento, só que com a bolinha pingando na raquete. Beleza? E depois eu vou repetir esse deslocamento, só que com a bolinha pingando na raquete. Agora, eu vou segurar minha raquete. Vou continuar pingando a minha bolinha na raquete e tento fazer pequenos agachamentos, tá? Flexiona o joelho, depois só e ao mesmo tempo batendo a bolinha na raquete. Gente, agora é a última atividade aí. Pra quem tem a bolinha que pinga, né? A de tênis de mesa, ping-pong, ou aquelas bolinhas que a gente pega em máquina, aquelas bem pequenininhas, ou até bolinha de tênis, vai ser mais fácil, tá? A bolinha vai bater na parede, você rebate com a raquete, tá? Sem pingar no chão, direto. Parede, raquete, parede, raquete. Com essas bolinhas, vocês conseguem ficar a uma distância maior da parede. Quem vai fazer com bolinha de papel, vai ficar um pouquinho mais perto, porque a bolinha não vai pingar tanto, né? Mas dá certo. Dá uma olhada. Uma outra variação da atividade de rebater a bolinha, Trocando o lado da raquete, a gente vai fazê-lo em pé, depois ajoelhado e, por último, sentado. Agora, abdominais e prancha. Agora, chame sua família e sejam criativos. Nesse vídeo, participam eu, minha mãe e meu padrasto. A gente brincou simulando tênis de mesa, a toalha e a rede e o chinelo a raquete. É isso. A videoaula está acabando. Vamos falar do registro importantíssimo. O vídeo, o link, está indo hoje, dia 8, certo? O registro pode ser entregue, enviado para mim até o dia 15, que é a próxima segunda-feira. Vocês têm uma semana para fazer essas atividades aí que eu passei para vocês e fazer o registro. Qual é o registro ProMari? Vou fazer um registro simples, tá? Um videozinho de 15 a 30 segundos, no máximo, tá bom? De vocês fazendo as atividades que eu propus aqui. Pode fazer qualquer uma, tá? Se vocês estiverem aí com alguém de casa, com o pai, com a mãe e quiser enviar com eles o vídeo junto, pode enviar, tá? Quero que vocês me mostrem que fizeram aí as nossas atividades propostas para essa semana, tá? Então, só para recapitular, quinta e sexta-feira, não vamos entrar no Zoom ao vivo na nossa aula, certo? Vocês vão assistir a videoaula e fazer a atividade, tá? Pode fazer a atividade em qualquer horário, né? Vocês têm uma semana aí para fazer, tá? E quem estiver lá na escola vai fazer aula prática na quadra, ufa, ufa, certo? Qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? Lembrando que as atividades agora são enviadas lá no e-mail do colégio, tá? Não é no ClassUp mais. Mas se tiver dúvida, manda lá no ClassUp. Eu sempre respondo, tá bom? Então, só para voltar, para ficar bem claro. Registro até dia 15, certo? Segunda-feira. O registro é um vídeo de 15 a 30 segundos. Posso enviar um pouquinho a mais? Pode, quero ver você aí treinando um pouquinho mais de bola. E é isso, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.